Bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série 4 motivos pelo qual sua empresa vai quebrar. Espero que você esteja trabalhando neles para a gente evitar esses erros, obviamente. Lá no último vídeo nós falamos do principal aspecto que é a gestão, que provavelmente você já mudou sua mentalidade, caso não tinha mudado ainda. E agora a gente vai entrar nos 3 aspectos que a gente fala no final do vídeo, que é administração, produtos e vendas. E nesse vídeo a gente vai entrar mais a fundo no aspecto de administração. Administração é bem amplo, várias coisas precisam ser pensadas na administração. Um dos melhores conselhos que eu ouvi na minha vida sobre administração é que, para ser um bom administrador, basicamente basta tu parar e pensar sobre as coisas. Às vezes a gente quer a melhor tática, a melhor estratégia, mas se você parar e pensar, pensar sobre as coisas que estão acontecendo no seu negócio, você vai acabar naturalmente encontrando problemas, encontrando soluções para tais. Mas eu gostaria de trazer alguns tópicos sobre principalmente administração financeira, que eu acho que são mais cruciais para o negócio não quebrar por esses motivos. O primeiro deles é margem de contribuição. Vamos falar, vamos pegar, muitas empresas não têm clareza sobre sua margem de contribuição, pois é um assunto pouco dito, pouco popular, que vem a partir do faturamento. Vamos dizer que você tem um produto que traz uma receita de R$7.000. Essa análise pode ser feita a partir, por exemplo, do seu DRE, caso você tenha um mix de produto muito amplo, feito de uma curva ABC, de uma categoria ou de cada um dos serviços. Quanto mais micro for, melhor é, até para você entender quais são os produtos que trazem uma margem de contribuição melhor. Mas vamos dizer que você tem um mix de produto ABC, 4, 3 produtos que são os top da sua empresa, como a gente tem aqui na V4. E um desses produtos, o valor do serviço, o valor do produto em si, é R$7.000, que o cliente paga. Ou, muitas vezes, esse valor pode ser no lifetime, é bem interessante você ver. Na V4, por exemplo, a gente tem o nosso principal serviço, a prestação de assessoria no processo de vendas através da internet. É um produto que o cliente paga uma mensalidade, a gente recebe um royalty do nosso operador, lá na ponta, e esse royalty é calculado essa margem de contribuição. Então, a gente tem que fazer uma análise lá no lifetime, porque dificilmente a sua margem de contribuição na primeira mensalidade, quando é o caso, primeiro aluguel, por exemplo, ela é pequena. Mas, ao longo do tempo, ela pode aumentar. E é isso que você precisa levar em consideração. Quanto é a sua margem de contribuição no lifetime, enquanto o cliente traz, no valor que o cliente traz ao longo do tempo. Nesse caso, vamos dizer que o número que você está pegando de receita seja R$7.000, seja direto, no primeiro mês, na primeira venda, seja no lifetime. O que você vai considerar a seguir? As despesas variáveis. O que são essas despesas variáveis? São aquelas despesas que você não teria se não vendesse. Não é água que varia, luz que varia. É aquelas despesas diretamente ligadas com essa nova venda que você não teria caso não fizesse essa venda. Por exemplo, vamos dar alguns exemplos de despesas variáveis. Impostos, tax, aquele imposto sobre a venda, você não vai pagar se não vender. Ok. Logística, você não vai pagar para os correios se não vender. Comissão sobre venda, você não vai pagar se não vender. Essas são algumas das despesas variáveis que normalmente qualquer negócio tem. Então, quais são as que esse produto que você está analisando tem? E vamos somar quanto essas despesas variáveis geram. Vamos dizer que no nosso exemplo seja R$2.000. Ou seja, toda vez que eu faço uma venda, eu crio uma despesa de R$2.000. Entre impostos, logísticas e comissão nesse meu exemplo. A subtração desse valor pela sua receita vai trazer a sua margem de contribuição. Que nesse caso, será R$5.000, o equivalente a 71% de margem de contribuição. Por que o nome é margem de contribuição? Porque essa é a margem que contribui para você honrar com as suas despesas fixas. E aí você, com essa informação, vai chegar num número bem importante que é seu ponto de equilíbrio. Por exemplo, quais são as suas despesas fixas? Vamos dizer que os seus custos fixos somem, independente de você vender ou não, R$100.000. Aí você vai botar aluguel, telefone, internet, salários, os salários base sem comissão. Aquilo que, cara, independente de vender ou não, você tem que pagar. Qual é a relação aqui? Esse valor de R$5.000 que cada venda faz, ele contribui para você honrar com esses R$100.000. Qual é a pergunta que eu te faço? Quantas vendas, baseado nessa margem de contribuição, eu preciso para empatar? Para eu não ficar no prejuízo? Quantas vendas eu preciso fazer? É basicamente eu dividir esse R$100.000 pelo R$5.000. Quantas dessas vendas que contribui com R$5.000 eu preciso para chegar em R$100.000 e bater meu ponto de equilíbrio? E não perder mais dinheiro? Obviamente eu vou precisar de 20 vendas. Ou seja, até 20 vendas eu não ganhei dinheiro, porque cada uma dessas vendas me deu R$5.000. Eu paguei meus custos variáveis e ela me deu R$5.000 para contribuir com meus custos fixos. A partir dessas 20, toda venda que vier, você vai botar no bolso R$5.000, porque você já pagou todos os custos fixos. E agora é só os custos variáveis e a sua margem de contribuição é de 71%. Teoricamente, você tem tudo o que você precisa para calcular essa margem de contribuição de seus produtos. E um detalhe importante sobre isso é que um bom benchmarking, uma boa referência, é que essa margem, eu não gostaria que ela fosse menos de 35%. Uma boa referência para você ter em mente. A não ser que seja um produto estratégico, que ele gera vendas para outros produtos. Mas margens abaixo disso, dificilmente você vai conseguir ganhar lucratividade. Porque o volume de vendas que você vai ter que fazer será muito grande para de fato você conseguir algum lucro ali na frente. E continuando, uma vez que a gente tem clareza dessa margem de contribuição, a gente precisa entender o nosso ponto de equilíbrio, que agora vai ficar muito mais fácil de você ter. Basicamente, parte da relação entre custos e receita no tempo. Aonde você vai pegar aquelas despesas fixas que você vai ter de qualquer maneira e vai fazer uma relação delas. Quanto que essas despesas vão acontecendo ao longo do tempo. Versus a sua receita, baseada na margem de contribuição. Quanto da sua receita fica em caixa para cobrir essas despesas fixas. Então você vai partir também do ponto zero e no começo você tende a ter a receita abaixo dessas despesas. A sua receita pela margem de contribuição. Mas em algum momento elas se curvam e se encontram e essa boca de jacaré começa a se criar. E aqui é onde está o teu lucro. Até aqui você está negativo. Esse é o seu ponto de equilíbrio. A partir daqui a vida para de gerar prejuízos. Lembrando que a receita que você tem que ser considerada é a da margem de contribuição. Porque se você considerar a receita total, nunca vai bater a conta porque toda venda vai gerar uma despesa variável. Então aqui você só considerou despesas fixas ao longo do tempo. Faz sentido? Vamos dizer que ao longo do mês, aqui a gente está já falando de um mês, você tem as suas despesas acumulando ao longo desse mês. Aí você vai ter aluguel, você vai ter pessoas, você vai ter mídia, você vai ter capex, algum investimento de algum empréstimo que você fez. E você vai gerando as vendas ao longo do tempo. Em algum momento isso se bate. E você bate o ponto de equilíbrio. E aquelas despesas param de crescer porque elas já foram pagas. E aí você começa a ser profitable. Você tem que entender basicamente quando que esse momento vai acontecer na sua vida. E o detalhe aqui importante desse ponto de equilíbrio, ele vai te dando algumas dicas do que você precisa fazer como administrador. O que acontece aqui? Você tem um fluxo de caixa negativo. Você vai passar um tempo, um período negativo, tendo que acumular esse prejuízo. Se você não tiver esse valor em caixa, você não vai conseguir pagar as contas. A não ser que você traga essa despesa para um outro período onde a sua receita superou a despesa. Então essa análise é o que você vai ter que fazer a todo tempo para garantir que o seu negócio funcione. Esse prazo no tempo aqui, onde você bate o seu payback, o seu ponto de equilíbrio, muitas empresas também fazem essa análise para encontrar o payback. O momento onde você consegue pagar aquele investimento que às vezes você teve que fazer para sustentar esse prejuízo ao longo do tempo de uma nova operação, de uma nova fábrica, de uma nova loja. Que é o ponto onde você ainda não superou o seu ponto de equilíbrio, quanto tempo você vai ter que ficar operando para ir bater o seu ponto de equilíbrio e aí começar a acumular caixa. Então vamos dizer assim, quando você vai comprar uma franquia, o que a franquia vai te exigir? Um valor de caixa para superar isso aqui, o período onde você vai ficar negativo. E ela vai te trazer um payback, logo junto com as informações de cofres, cláudio de afeto de franquia. O que é esse payback? É onde você já acumulou caixa suficiente para pagar aquele investimento inicial. Vamos dizer que o investimento inicial somava lá 100 mil reais. Desses 100 mil, foi considerado que 30 mil foram para pagar as despesas nesse período de prejuízo e o restante foi para capex, abrir a loja e coisas do gênero. Esse é o período onde você vai ter acumulado lucro o suficiente para pagar o seu payback. Aqui você está zero a zero, quer dizer que você pagou tudo o que você pagou, o que você investiu e não acumulou novos prejuízos. Daqui em diante é onde vai morar de fato o seu acúmulo de riqueza. E por fim, o terceiro e último conceito que eu quero trazer bem interessante e basicão sobre a administração financeira que você precisa ter alinhado com todos esses, é o famoso e mais popular fluxo de caixa, que é um dos conceitos mais básicos, mas que muitas empresas quebram por esse aspecto em todos os dados que a gente pode pesquisar no Sebrae. O que é a relação de fluxo de caixa? Já falei um pouco dela ali na nossa análise sobre ponto de equilíbrio. O que acontece? Pensa na relação receita e despesas, que a gente estava falando também ali no ponto de equilíbrio. Tu pode pensar ela mês ou dia, aqui na análise que a gente vai fazer. Vamos dizer que num dia ou num mês a receita será ou foi de R$100. Quanta despesa a gente teve? Teve R$50, vamos dizer. Qual é o caixa gerado? Nesse caso R$50, porque eu recebi R$100, paguei R$50, sobrou R$50. Maravilha! Esse R$50 vai para o meu próximo período operacional, seja dia, seja mês, seja ano que você está analisando. Vamos lá, começo com R$50. Quanto que eu vendi nesse período novo? Mais R$50. Um pouco abaixo aqui, perdi vendas. Mas eu tive os mesmos R$50 de despesa. Então, quanto que eu vou terminar em caixa? Os mesmos R$50. Eu mantive igual. Beleza! Eu passo a ter em caixa mais, mais não, os mesmos R$50 nessa próxima operação. Quanto que eu vendi aqui? R$150. Quanto que me custou? R$100. Quanto que eu gerei de caixa? R$100. Que é o resultado desse R$150 que eu vendi menos o R$100, somado ao que eu já tinha em caixa. Meu caixa livre virou R$100. Ótimo, lindo, melhor dos mundos. Aonde a coisa aperta? Ela vai apertar se o seguinte cenário acontecer. Você vai começar com R$100 na próxima operação. Suas vendas serão de R$100. E as suas despesas serão de R$200. O que vai acontecer? Você vai zerar o seu caixa. Porque você teve R$200, você já acumulou um prejuízo de R$100. E esse prejuízo foi pago pelo seu caixa que você tinha acumulado nesses três períodos anteriores. Então você vai terminar com R$0. Você vai começar o próximo período com R$0. E aí pensa, a primeira despesa que vier, você não tem dinheiro para pagar. Então a administração desse fluxo de caixa é fundamental. Você mapear isso. Eu sempre tento projetar, pelo menos, eu na V4 sou meio doente aqui. Que eu projeto até 2024 esse fluxo de caixa. Todas as receitas, todas as despesas. A gente vai criando alguns gatilhos que nos mostram, mediante tal ação, que despesas isso vai gerar, que receitas isso vai gerar ao longo do tempo. E a gente vai projetando as coisas ao longo do tempo. E aí a gente consegue ver toda essa linha do tempo, dia, mês e ano. Então você vai ter aquela linha de fluxo. Aqui está o tempo e você vai ter o fluxo ao longo do tempo. Se você tiver aqui uma visão, vamos dizer, de um, dois, três meses. O que isso aqui te diz? Você vai ter literalmente esse gráfico. Te diz que você tem uma negativa aqui. Vamos dizer que seja de R$1.000. O que acontece? Se você vai ter um prejuízo de R$1.000 aqui, como que você vai pagar? Que prejuízo é esse? Se esse prejuízo, se essa falta de capital for de algo essencial para a operação do negócio, pensa, por exemplo, se você é um varejista e faltar dinheiro para comprar coisas para vender. Se você não tiver as coisas para vender, você não vai vender, não vai faturar. Por consequência, esse negócio quebra. É nisso que o negócio quebra. Então, se você tem essa visão, o que você faz? Você tem um período positivo aqui. E nesse período, você tem lá uma despesa que é impostos. É muito comum não se pagar os impostos para ter o dinheiro para cobrir uma despesa essencial para a sobrevivência do negócio. Porque o imposto pode ser refinanciado, ele tem os menores juros do mercado. É uma despesa que normalmente é utilizada para financiar esses momentos de problemas de caixa. Ou aí você pode recorrer também a um empréstimo, uma coisa do gênero. Mas o imposto normalmente é a despesa mais barata, né? É o dinheiro mais barato que custa ter os menores juros no mercado. A combinação desses três aspectos no dia a dia de você como administrador, no aspecto da administração ou do sócio que vai estar cuidando da administração, garante a sobrevivência desse negócio. Se você fizer isso aqui, olhar, pensar, tomar as ações certas, preservando as despesas que são custociais para a sobrevivência do negócio, visando a máxima geração de caixa para em momentos de problemas, você garantir que você vai ter dinheiro para cobrir isso e sobrar. Ou quando isso não acontecer, você tomar as medidas certas nesse jogo, que é um jogo de xadrez, tem infinitas possibilidades, vários caminhos para ser tomado, você vai garantir a sobrevivência desse negócio. Essa combinação é a combinação perfeita para o segundo aspecto que mais faz as empresas quebrar, que é a má administração. Se restarem dúvidas, ou se você quiser saber mais como isso se aplica ao seu negócio, se você precisa de ajuda para fazer esse seu negócio progredir mais e mais, não deixe de acessar vequatrocompany.com, te cadastre lá que um dos nossos sócios executivos, um dos nossos account executivos, um dos nossos consultores, vai entender o seu negócio particularmente para poder te ajudar a prosperar e criar uma empresa feita para vencer. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre o aspecto de produto, para garantir que uma vez que você vendeu, uma vez que você administrou bem, o produto satisfaça o cliente e faça com que ele volte, e assim, mantenha o seu caixa sempre positivo e acima do seu ponto de equilíbrio. E no quarto e último vídeo, a gente vai falar um pouco mais sobre como vender mais e garantir o crescimento desse negócio. Não deixe de comentar, compartilhar e nos acompanhar na semana que vem, no terceiro vídeo da série 4 motivos pelo qual a sua empresa vai quebrar. Sou o Dener Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu. Transcrição e Legendas Pedro Negri